Bom dia gente Vocês estão me ouvindo? Vou aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando Pronto, já vi que já tem três pessoas A Yala também tá aí Vocês estão conseguindo me escutar? Estão me vendo? Manda aí um joinha Bom, eu sou Lorena Ribeiro Sou museóloga do Museu Tempostal E o Museu Tempostal apresenta em seu acervo Postais, estampas e fotografias datadas do século XIX e XX E tem um valor histórico, artístico e documental De fotografias da Bahia, do Brasil e do mundo Então, realmente eu venho a agradecer a todos aqui presentes Em nome da nossa secretária, Arame Santana Do diretor do PAC, João Carlos Oliveira Da diretora da DIMUS Da coordenadora do museu, Ayala Gonçalves E de toda a equipe do Museu Tempostal Que esse museu, que eu esqueci de falar inicialmente Ele faz parte do Instituto Histórico Artístico da Bahia E está vinculado à diretoria de museus Então, hoje estamos todos aqui, todos arrumadinhos, bem junina Porque é uma das programações online Que também é muito presente A programação junina Que a gente está tendo várias atividades essa semana Já tivemos a exposição fotográfica Memória Cortejo Junino de Cecéu Com o pessoal do Parque Histórico Castro Alves A live musical com o Nilson Aquino E agora a gente vai contemplar o público infantil Com essa contação de história Com o Clay Sabino Que é artista Faz parte do projeto do Quixote E da Cia, da companhia Liga do Teatro de Animação E hoje ele vai trazer a história Que festa de Elisa Tayama Então, vamos aguardar aqui para ver se ele já entrou Pronto Estou aguardando ele entrar, hein, gente Oi, Clay Tudo bom? Tudo ótimo? Ah, maravilha Deixa eu arrumar aqui E aí, está tudo enquadradinho? Tudo certo? Estou muito tranquilo Pronto E aí, como é que você está, Clay? Tudo bem E com você, Lu? Estou animado Estou animado Nossa, tem gente com São João, né? É festa de unir, ó Foi São João, mas tem São Pedro ainda O Ney todo vai do Nino Então tem várias Não acabou não, Ney Ainda continuamos, ó Agora me falem um pouquinho de você, Clay Como é o seu trabalho Como é o seu trabalho Quantas pessoas estão entrando Para ouvir a conversa da história daqui a pouquinho Certo Então, gente Muito bom dia Bom dia a todos A todas que estão aí na live Eu sou Clay Sabino Eu sou do interior de São Paulo Bragança Paulista Espero que tenha uma galera aí Que esteja entrando na live Para prestigiar também Eu cheguei aqui em Salvador E foi dia 1º de 1º de abril Parece mentira, mas não É 1º de abril De 2017 Eu vim para cá para estudar Em busca da arte mesmo Me aprimorar Sou estudante do bacharelado interdisciplinar Da UFBA Sou estudante lá Do IAC UFBA E por lá eu consegui Fazer contato com o pessoal Da escola de teatro mesmo Futuramente Eu pretendo estar ingressando também E aí eu comecei a ingressar na cena Aqui de Salvador Já tenho 3 peças aqui na cidade Feitas Faço parte do projeto Don Quixote Que é um projeto de incentivo à leitura A gente promove a leitura Projeto muito lindo Quem quiser conhecer A gente vai lá Que é o arroba projeto Don Quixote E atualmente Também faço parte da liga do teatro de animação Que a gente faz teatro de bonecos Teatro de lambi-lambi Uma arte muito bonita Muito bacana Que tem acontecido aqui na cidade Ah, tranquilo Então Muito de falar Vamos começar a história Vamos tentar O que a gente tem que pegar em casa Boa Então pessoal Além da contação de história A gente vai ter uma oficina A gente vai aprender a fazer um balão Então Peguem aí Achem uma folha Tá Pode ser Pode, gente Pode ser qualquer folha Desde que ela seja um pouquinho mais fininha Falando como Lorena Vamos fazer Incentivar a reciclagem Vamos reaproveitar as coisas Então Folhetinho de De mercado Também serve Tudo serve Muito bom Olô, tá muito escuro A imagem É que eu tô sem Eu tô com a luz apagada Deixa eu ver se acender Fica melhor Eu tava com medo Que dá reflexo no meu espelho Pronto Aí Que se faça a luz E também Pessoal Tem uma surpresa Tá lá na descrição Quem puder Arruma aí Um copo No final a gente conta pra quê Né, Lô Vamos fazer surpresa Mas Arrumem um copo Mas tem que ser um copo de plástico Viu? Depois a gente conversa disso aí Então vamos conversar a história, Clem? Bora! Estão animados, gente? Vamos lá! No dia 13 de junho A festa O dia inteiro Comemoramos Santo Antônio O santo casamenteiro Em 24 de junho Comemoramos São João É dia de fogueira De pipoca e de quentão Em 29 de junho De São Pedro É a festança Nas quadrilhas do Arraiá Toda a gente Brinca e dança E foi numa dessas noites De festa junina Que a nossa história aconteceu Enquanto a quadrilha Acontecia lá fora Toda aquela festança Lá na cozinha da Dona Maria Tudo tava calmo Tudo tranquilo Quando de repente Uma coisa gostosa lá Tava pra acontecer Vocês querem saber o que é? O que é, Clem? Tava pra acontecer uma coisa legal De repente A porta se abriu E por ela Entra correndo O milho O milho Corria pra um lado E pro outro Ninguém tava entendendo Todos na cozinha Ficaram curiosos Pra saber O que aquele milho Estava correndo Pra um lado e pro outro A colher Foi procurar saber O que era Ela foi Tomar providências Ora Curiosa ela, né? Nada deu pra ela A colher chamou Ei Ei Com licença Mas o milho Tava muito distraído Correndo pra um lado Pro outro E não deu atenção Pra colher É É Ele tá distraído Eu acho que você Vai ter que chamar Mas Tenta de novo Só que agora Tenta mais forte Ei 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 Com licença Quem é você? Ah É milho É milho Bem, bem Bem, senhor É milho Não quero Meter a colher Onde não sou Chamada Mas Aonde você Vai com tanta Pressa assim? Ao mesmo tempo Que corria O milho Respondia Ah Vou participar De uma festa Junina Ah Estou correndo Para a panela Quentinha Dar A A A A A A A A A Bem, a panela já estava no fogo A panela já estava no fogo Quando todos decidiram O primeiro que pulou dentro dela Foi a manteiga Em seguida O milho também foi Tchau pessoal Na sequência foi o sal E o queijo Também não quis ficar de fora É queijo Aqui no Brasil É queijo A colher também não quis ficar fora dessa E por lá Foi dar uma voltinha O que será que vai acontecer A panela foi aquecendo E lá dentro Foi abrindo um barulho Estamos escutando? Depois de alguns minutos Aquele cheiro maravilhoso invadiu a cozinha? Estava pronta a pipoca Ai que delícia E assim A festa rolou a noite toda Hum Olha a pipoca Está feliz E que Ai que lindinha cheirosa Você aceita um pouquinho? Por favor Pega aí Pera aí Pera aí Que tá longe Pera aí Pega Olha o teu Aê Hum Que delícia Graças a todos na cozinha A gente conseguiu fazer pipoca E assim A nossa história aconteceu O que entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Parabéns Parabéns Obrigado Essa história pessoal É uma história chamada Que Festa É a história Que Festa De Elisa Toyama Espero que todos tenham gostado Agradeço o comentário Obrigado Pelo carinho E essa história foi tão massa Que além Olha quantas coisas você vai ensinar nessa live E você ensinou as crianças a fazerem pipoca Com a mamãe e com o papai E agora A gente vai fazer o que Hum Comer mais pipoca Ah A gente também Tá uma delícia Verdade Ó Agora pessoal Vamos fazer o nosso balão Então ó Bora Então Vamos pegar a nossa folha Pessoal Vou abaixar um pouquinho aqui Pra dar pra todo mundo ver a minha mesa Se der Tudo bem Mas eu vou mostrando Então primeiro o que a gente vai fazer A gente vai Deixar essa folha Quadrada Então para isso O que a gente vai fazer A gente vai dobrar Essa folha Trazendo a ponta Até O outro lado E vamos marcar bem esse vinho Certo? Então ó Alinha bem As margens aqui da folha Vai ter que sobrar esse Vai sobrar esse espaço Tá certo? Então vamos dobrar Isso Muito bem Vou dobrar a minha aqui também Perfeito Todo mundo aí Tá acompanhando? Agora Esse pedaço aqui Que sobrou A gente vai tirar Tá certo? A gente não vai precisar dele agora Mas guarda Mas guarda Que vai ser importante Para o final Tá? Então dobra E recorta Pode recortar Marca bem com o dedo mesmo Que dá certinho Que dá certinho Quem tiver mais dificuldade Pode fazer o que? Pode usar uma régua Ou Uma tesoura Mas ó Criança Mamãe e papai Não tem tudo bem Isso Eu acho mais fácil também A gente pode recortar com a tesoura Ai que bacana Lu Ainda dá tempo Usar esse balão Para esfeitar Hoje à noite Pronto Então o que a gente fez Tiramos Aquela parte Agora A gente vai fazer o que? Continua assim com a folhinha dobrada Vamos dobrar mais uma vez Tá? Então a gente vai dobrar mais uma vez Para marcar Os vincos da folha Aí Sempre vai ficar esse triângulo E Mais uma vez Dobre mais uma vez Está diminuindo o nosso triângulo Ó Aqui a gente aprende tudo Culinária Geometria Tem um pouco de tudo E aí galera Pronto A gente fez isso para quê? Vamos agora Abrir tudo de novo Por que a gente fez isso? A gente vai Para ter marcado As linhas Vou reforçar aqui Só para vocês enxergarem em casa Como a minha folha é branca Ela reflete Vai ficar na folha Um X E uma cruz Ó Ó Não sei se dá para chegar Mas assim Aqui eu marquei as minhas dobras Então vai ficar esse desenho na folha Um X e uma cruz Tá certo? Pronto Podemos continuar? Pronto Então agora Tá todo mundo acompanhando Tá todo mundo tranquilo Tá todo mundo acompanhando Tá todo mundo tranquilo Aê galera Qualquer coisa Fala aí Então a gente fez isso Agora a gente vai dobrar essa folha Ao meio E é sempre importante a gente marcar bem as dobrinhas para facilitar na hora de dobrar Essa pode ser pessoal A parte um pouquinho mais trabalhosa Mas não é tão difícil não A gente vai fazer o que? A gente não marcou esse triângulo? Essa dobrinha? Então a gente vai dobrar isso aqui agora Ó Vai esconder por dentro Então a minha dica é Tá aqui a folha Empurrar pelo canto Aí o que acontece? O importante da dobra é isso Facilita Na hora de dobrar Volta aí Volta, volta Aqui ó Isso ó Você dobrou aqui Isso, tem essa dobra né Só que a gente vai fazer o que? Vai dobrar por dentro Então ó Isso Pega bem no meinho Isso Perfeito Agora esconde pra dentro Perfeito E fecha Foi? Conseguiu? Sim Pronto Pronto Do outro lado galera A mesma coisa Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa Vamos esconder Essa ponta lá pra dentro E a gente vai chegar o que? Nesse formato aqui ó Perfeito Perfeito Isso aí Muito bem Ó Isso aqui é uma dica hein Pra festa de Halloween Quando tiver Dá pra virar um morceguinho Viu? Vira um morceguinho Só dobrar a cabecinha E vira um morceguinho Mas vamos lá Vamos pro balão Vamos focar né Hoje é São João Hoje é São João Deixa pra live de Halloween O que a gente vai fazer agora ó A gente não tem essa linha no meio Estamos aqui né Tem todas essas divisões Lembra aqui ó A gente dobrou tudo Deixa eu só marcar aqui Agora A gente vai dobrar Como se fosse fazer um aviãozinho de papel Certo? Apoie na mesa aí que fica mais fácil Isso! Do outro lado a mesma coisa Olha eu nunca fiz assim viu Espelhado Perfeito Lu Agora o que acontece A gente vai fazer a mesma coisa Esconder Essas perninhas aqui ó Dobra ela A gente não vai precisar delas agora Eu vou dobrar pra dentro ou pra fora? Isso! A gente vai dobrar elas Dobrar elas para dentro Até porque a gente vai esconder elas aqui dentro ó Da nossa folha Isso aqui ó Certo? A gente vai dobrar, marcar E vai esconder lá por dentro da folha Boa! Vamos fazer o que agora? A mesma coisa Do outro lado Então primeiro Faz aquela A dobra do aviãozinho Vai ficar parecendo uma casquinha de sorvete Ou não Ou daquela Do pessoal que vende amendoim Olha o amendoim Hã? Aí! E dobrou Agora vamos fazer a mesma coisa Dobrando Escondendo a pontinha lá por dentro Esconde as duas pontinhas Boa! Feito isso Então vai ficar nesse formato Chegou nisso? Pronto! Perfeito! Agora Pronto! É isso aí Agora a gente vai fazer o que? Dobrar essa pontinha Para começar a dar o formato de balão A última parte agora A última parte A gente vai fazer aqui Como se fosse encontrar No meio Só que a gente tem que deixar Reto A pontinha aqui Tem que passar o meio Deixa eu pegar aqui Na luz A pontinha Passa o meio Isso! Por quê? A gente vai precisar esconder ela Para ela ficar reforçada Aqui dentro dessa dobrinha Boa! E a gente vai fazer a mesma coisa Do outro lado Aproveita que tem aqui A referência Aproveita essa referência aqui Que vai dobrar junto Certo? E esconde a pontinha Também Olha quem conhece aí Que pagou de russo Aí galera Tá gostando da música? Foi? Do outro lado Gente A mesma coisa Fez já? Ó A luz já tá De andada Tá ótimo Então ó A gente vai fazer A mesma coisa Do outro lado Perfeito Feito isso gente Agora o que Que a gente vai fazer? Boca Balão tá pronto Mas é só isso? Não né? Vamos encher o balão Então agora A gente vai pegar o que? A boquinha do balão Vamos soprar Mas eu acho que Tá só apertado Tenta aí Tô apertado Acho que você fechou muito Por isso que eu falei Pra não dobrar Mas Desdobra um pouquinho Tá bom? Tranquilinho então Aê Encheu Encheu Aê Muito bem Galera Sabe aquele pedacinho Que ficou Que sobrou? O que a gente pode fazer? Vamos fazer agora aqui O rabinho do balão Vamos fazer as franjinhas Pro balão Tá? Aí quando a gente tá Com a nossa folha colorida A gente pinta A gente faz Então a gente faz o que? Dobre ela no meio A gente não vai precisar inteira não Só metade Recorta Agora a gente vai precisar Do auxílio de uma tesoura O que a gente vai fazer? Deixa O espaço de um dedo O espaço de um dedo E a gente vai fazer Um monte de franjinhas Mas deixa o espaço de um dedo Daqui ó Que a gente vai precisar Desse espacinho E vamos recortar As franjinhas Faça um monte Que vai ficar Quanto mais franjinhas Mais que a gente fica Aê Descarta um pedacinho Pronto Vamos fazer o que aqui? Dá só dois cortezinhos Bem ó Mas sem cortar a franjinha Deixa a franjinha aí dentro Eu dei dois cortezinhos aqui Pra fazer o apoio Pra fazer o apoio Pra nossa franjinha Pronto Vou dobrar aqui Porque isso aqui Agora A franjinha pra um lado Pra ela ficar bem cheinha Isso E essa parte de cima Aqui agora A gente vai fazer o que? A gente vai enrolar Vai dobrando Aê Só pra ela ficar um pouquinho Mais firmezinha Pronto Se o balão Tiver com a boquinha Muito pequena Igual o da lua Não vai dar pra fazer Mas A gente vai fazer o que? Guardar agora Essa franjinha Aqui dentro do balão Essa Certo E aí Aquela pontinha Ela ajuda a segurar Aqui dentro E aí Isso Perfeito E aí fica aqui A franjinha do balão Aí a gente pega Uma linhazinha Passa nele E pendura Fica uma coisa Muito bonita Se a gente faz Que nem com a folha Da lô Aí Já fica colorido Gente Aqui não precisa nem pintar Gostou, lô? Ah, que massa Eu vou mostrar uma Aqui que eu fiz Eu fiz com a folha De jornalzinho Então olha como ele fica Fica colorido Aí Muito bem Ah, agora vamos fazer A nossa surpresa Galera Então Lembra no começo Eu pedi pra vocês Conseguirem um copo Eita Você tá sem copo, lô? Peraí Eu vou te arrumar um copo Puxa já Pega Pega aí, lô Chegou? Aê Pronto Massa Gente Eu vou só dar uma Pausadinha aqui na música Então agora A gente vai aprender A fazer um batuque Um batuque com copo E depois a gente vai tentar Acrescentar Será que eu consigo? Ah, vai conseguir A gente vai Desenvolver Não, pode deixar Pode deixar, né galera? Ninguém vai dar risada Na outra Bom dia, mãe Minha mãe entrou na live Bora lá Então, ó Como que é esse batuque? Depois a gente vai colocar A musiquinha dentro dela Então a primeira parte é A gente vai fazer Duas palmas Isso Então duas palmas E agora a gente vai Bater na mesa Três vezes Um, dois, três Isso Então, ó Palma Palma Um, dois, três Foi? Então, ó Pode colocar mais uma Pode pôr mais uma parte? Então agora é Então vou colocar mais uma palma agora Então é Palma, palma Um, dois, três Palma De novo Palma, palma Um, dois, três De novo Isso Isso Você já viu que deu um som Tá Tá Pum Perfeito, Lu Agora pra que eu copo Vamos colocar mais uma parte Então agora no final A gente vai fazer Depois da última palma Copo O tum Isso Tum Tudo agora Palma Vamos devagarzinho Palma Palma Um, dois, três Palma Tum De novo Um, dois, três Palma Tum Aí, ó O pessoal já tá com as palmas lá Isso aí, ó Luísa, duas palmas Isso aí mesmo Então, ó Pegou a primeira parte Vamos fazer duas vezes seguidas, Lu? Bora Então, vamos lá E foi Palma, palma Um, dois, três Palma Tum Bora Palma, palma Agora eu vou fazer sem cantar E a gente vai começar a dar o ritmo Tá certo? E Tá, tá Barata Pum Boa Essa foi a primeira parte da música Agora a gente vai pegar a segunda parte Certo? Será que A segunda parte Consegue? Consegue sim Todo mundo aí, ó Vibrações positivas pra Lu Será que eu consegui, Lu? Pode ficar tranquilo Então, a próxima parte é A gente vai fazer palma A gente vai fazer o finalzinho do dislike Tá mais fácil, né? E vai pegar o copo Isso aqui é só pra pegar o copo Então é palma Dislike Pega o copo Pegou o copo Por quê? Porque a gente precisa virar esse copo Certo? Porque se eu pegar com a mão normal Vai ficar tudo torto depois no final Então Já pega Com a mão de dislike Desvira Isso E aí a gente vai fazer o quê? Vai bater na boca do copo Vai bater o fundo do copo na mesa Isso Acho que Vamos fazer ele inteiro Depois a gente vai fazendo passo a passo Vai trocar o copo de mão Vai bater na mesa E finaliza com o copo Esqueci tudo Vamos lá Passo a passo Palma Deslike Pegou o copo Virou o copo Bateu o copo Bateu o copo Trocou de mão Mão Copo Aê De novo Palma Tudo devagarzinho Palma Pegou o copo Bateu o copo Bateu o copo Trocou de mão Mão Copo Aê Isso Escuta como que fica o ritmo Então essa segunda parte Ele fica assim Vou fazer bem devagar Pronto Será que a galerinha de casa lembra a primeira parte? Bora ver se eles lembram Bora tentar ver Vamos ver Como que é, Lô? Ah, eu preciso da sua ajuda Agora Estamos aqui para isso Epa, Lô É palma, palma Palma, palma Olha lá Eu vou falar um e a Lô Agora eu só vou falar e a Lô vai fazer E a galerinha de casa também Tá certo? Então olha lá Palma, palma Um, dois, três Palma Copo Espera aí Calma Faça comigo que eu faço Calma Tô nervosa Bora Bora que eu faço com você Vai lá Palma, palma Um, dois, três Palma Copo Palma Pegou o copo Virou o copo Bateu o copo Bateu na mesa Trocou de mão Bateu mão E bateu o copo Aê, ô, muito bem Foi, foi Isso aqui a gente trabalha Coordenação motora Atenção Ritmo Certo? E assim Eu também levei tempo para aprender, viu? Ó Mas é uma brincadeira A gente aprendeu a fazer pipoca A gente aprendeu a fazer um balão E agora Vai estar aprendendo a tocar E além de tocar Vai estar aprendendo a trabalhar Com a coordenação motora Que bacana Verdade E assim É uma brincadeira muito gostosa Isso aí dá para ensinar Para você passar horas Assim fazendo E aí é legal Que a gente vai encaixando Vai encontrando músicas Que encaixam com esse ritmo Né? Aí quem é mais da área musical Vai falar assim Ah, é músicas com Me falaram É De quartas Eu não entendo muito, viu? Eu só Só estou me jogando Mas assim Que músicas de quarta Elas encaixam bem Então Vou mostrar para vocês agora Dentro da música Capelinha de melão A gente tem tempo, Lô? Como que está o nosso tempo? Ainda tem 20 minutos Pode ficar tranquilo Ah, pronto Então, ó Só para dar uma Uma animada na galera de casa Eu vou fazer com a música Porque ainda o pessoal Não viu inteiro, né? Aí a gente pega E tenta treinar mais um pouquinho Pode ser? Então, ó Com a música Vai ficar assim, ó Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João São João está dormindo Não me ouve, não Acordai, acordai Acordai, João Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João está dormindo Não me ouve, não Acordai, acordai Acordai, João É muito rápido, Clem Eu não consigo É, não O cantar e tocar É difícil mesmo No começo Porque isso aqui Vai se tornar algo automático Daqui a um tempo Quem treina Então, bora brincar Sim Quem conseguir Bora todo mundo em casa Quem conseguir fazer com copo Faz Quem não conseguir fazer com copo Bate palma Quem não conseguir bater palma Canta Mas não pode deixar de participar Da brincadeira Vamos, ó Quem canta seus males Espanta Vamos cantar É a coisa mais sensosa que tem Vamos colocar um ritmozinho De quadrilha Para ter Bem de levezinho Será que a música atrapalha? Pronto Quer tentar mais uma vez? Consegue Amo todo mundo Bom dia, Sandy Então, ó Palma, palma Vamos lá Palma Ó, se a gente até cantar A sequência A gente aprende Bora Um, dois, três No já a gente vai junto, ok? Todo mundo em casa Bora todo mundo em casa comigo E com o Clem Vai ser inteira? Vai Tá, tá certo Você falou já Você que falou já, gato Você que tem Não, conta É porque aí eu consigo sincronizar com você Entendi Um, dois, três E já Palma, palma Um, dois, três Palma, copo Palma Vamos fazer só a primeira parte Só a primeira parte Aí deve pegar o ritmo E Palma, palma Um, dois, três Palma, copo De novo De novo De novo E vamos fazendo na sequência Aí Palma, palma Um, dois, três Palma Um, dois, três Palma E Copo Palma, palma Um, dois, três Palma E Copo Ta, 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 tararata Um Tararata Um Aê, batemos junto agora Nessa sétima virada E o vira Pessoal O vira copo é Bate Vou passar mais uma vez Para a galera entrar em casa Bate Vira a mão Como se fosse fazer o dislike Pega copo Desvira o copo Bate copo Ó, do jeito que bateu no copo O copo já vai para baixo Isso, tá vendo? Já bateu Bateu na mesa Troca o copo de mão Bate a mão na mesa E o copo Mais uma vez A última Então, ó Palma Vira Troca o de mão Bate É isso aí Mais uma vez agora com a música Lô, se joga O importante é isso, tá? É brincar Galerinha de casa Isso, isso aí é treinando A gente vai fazer mais uma vez na música Galerinha de casa também se joga Aqui agora é só ir treinando, tá bom? Vou fazer bem devagarzinho Vamos cantar junto Certo? A gente vai fazendo e vai fazendo Vamos animar Tá? Então a música, galera É Capelinha de Melão Vamos cantar uma vez Só a música Lô Então a música é Pronto É Capelinha de Melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João São João São João está dormindo Não me ouve não Acordai, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo É de rosa É de manjericão São João São João está dormindo Não me ouve não Acordai, 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 João Ei! Lênis, sabe o que eu pensei aqui? Bora fazer uma coisinha aqui Ainda temos tempo Que tal você contar de novo? Bora! Tão curtinha E teve gente que foi entrando depois Então bora contar de novo a história? Bora, bora, bora Vou arrumar aqui Já conto já Certo? Pode ou não? Pode, vamos sim Tranquilo Então, ó Gente, vamos aqui Só um minutinho Só um minutinho, galera O Foto Playton está organizando Para contar a história do Papete Eu vou mais uma vez Para a campanha Um museu na minha casa Então De fazenda Participar É super fácil Vocês vão tomar Tópico E ao convite Represente Sua identidade E ancestralidade E enviarem Por meio do museu Que é Museu digital Ponto de Arroba Tomei Com o Ponto E Tem setas Atribui Até o dia 30 Para vocês estarem Vindo Para a gente poder fazer Essa atividade Com as imagens Então Aguardo Para trazer A imagem Para a gente fazer A situação Que eu não estou Na minha casa Cheguei Para o comercial Agora voltamos Para o comercial Isso aí galera Voltamos Os nossos comerciais Bora lá Deixa eu só Galera A história Que eu vou contar Se chama Que festa De Elisa Toyama No dia 13 De junho A festa Do dia inteiro Comemoramos Santo Antônio O santo casamenteiro Em 24 de junho Festejamos São João Foi dia de fogueira De pipoca E de quentão Em 29 de junho De São Pedro Será a festança Nas quadrilhas Do Arraiá Toda a gente Brinca e dança E foi numa noite De festa junina Que a nossa história Aconteceu Lá na cozinha Da Dona Maria Estava tudo de boa Mas uma coisa gostosa Estava para Acontecer Galera Vocês querem Saber o que é? Então O que é? Ah De repente Tudo estava Tudo calmo A festa Estava rolando Lá fora Só que de repente A porta se abriu E por ela Entrou correndo O milho E ele começou A correr Para um lado Para o outro Fazendo uma Bargunça Todos na cozinha Ficaram admirados Curiosos para saber O que ele quer A colher A colher Logo foi tirar A satisfação Sem saber O que estava Acontecendo E ela começou A chamar Ei Ei Alô Alô Com licença Emílio Não Não quero Meter a colher Onde não sou Chamada Mas Aonde o senhor Vai com Tanta pressa Assim Ao mesmo tempo Que corria O milho Respondia Vou participar De uma festa Junina Vou correr Para a tua Nela quente Dar pulinhos De alisminha Vai ser divertido Uhul Ao mesmo tempo Que a galera Da cozinha Escutou aquilo Começou a gritaria Esperem por nós Esperem por nós Também queremos ir Era o sal A margarina E o X Para quem não sabe Gente É queijo importado Ai ai A panela Já estava no fogo E todos correram De tratar De pular a panela Lá se foi A margarina O milho também Não ficou De fora dessa O sal Para temperar E O queijo A colher Também não quis Ficar fora dessa festa E por lá Foi dar uma voltinha Tudo pronto Tudo pronto Estão sentindo aí? Estão sentindo aí? Depois de alguns minutinhos A pipoca estava pronta E assim A festa A festa rolou a noite toda E o que entrou Com a porta? Eu quero mais pipoca Você me dá um Com a pipoca? Claro Pega aí Pera 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 Que saúde E é isso Gente O que entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Feliz Testa junina Para todos Então Essa é uma das Nossas ações Da 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 Desculpe Dessa atividade Menina Não A Da direta Do Então Eu agradeço a vocês Por entrar Aqui Eu estou ouvindo Todo o mundo Está ouvindo Eu estou ouvindo Eu estou ouvindo A superfacina Na rua Daí Estão A gente vê A Tia também Está na live A chama A Sandra A Schelle E também Uma das pessoas Do coletivo De vocês Na área Do grupo Então Tudo isso Olô, eu quero agradecer o convite e queria fazer também mais um convite a todos vocês que estão aí na live certo? E hoje eu faço, tem uma peça de teatro que vai estar sendo lançada, que é o Anjos do Subúrbio, então ela vai estar disponibilizada hoje no YouTube então quem quiser, acessa lá no Quarentena Tem Teatro e aí vocês vão ter o link pra peça então ela vai estar disponibilizada, foi uma peça que aconteceu em 2018, eu fiz parte do elenco, é um trabalho lindíssimo, quem puder, entra lá segunda coisa, outro convite, é pro Festival Virtual de Teatro de Lambi-Lambi, que vai acontecer Festival Virtual de Teatro Lambi-Lambi, que é realizado pela Liga de Teatro de Animação Liga de Teatro de Animação, da qual eu faço parte, e vai estar acontecendo de 24 e 25 de julho, então aqui no próximo mês as inscrições estão abertas pra quem quiser participar Teatro de Lambi-Lambi é mais ou menos o que eu acabei de fazer aqui, que é Teatro de Bonecos que é feito dentro de uma caixa é uma arte lindíssima, e a gente tem conseguido reunir o pessoal de várias, o pessoal da América Latina, então teve na última live teve o pessoal Argentina, Venezuela Colômbia, até de Portugal então pra você ver como que tá se expandindo aí então como a gente não pode sair de casa a gente tá levando o teatro até a casa de vocês. Agradecer o pessoal do projeto Dom Quixote A gente tá aqui no museu também que é isso pra casa de vocês Ah, obrigado E o projeto Dom Quixote os meus colegas que estão prestigiando meus amigos, né, Michele, Débora todo que tá na live, Fernanda mandando um abraço pra todos os integrantes do projeto Dom Quixote pro pessoal, pra minha família que tá prestigiando mãe, te amo, aproveitando aqui, né, tô no programa da Xuxa, tô no programa da Lô né, meu namorado também tá na live eu, beijo, te amo aos meus amigos que estão em São Paulo né, tem uma galera de São Paulo também pro Xigiano Minas Gerais, eu tô vendo aí minha família teve uma mobilização aí do pessoal Mariana Marigua, Mariana também tá aqui quero mandar um super abraço pra ela saudades e é isso, né, essas lives são gostosas porque aproxima a gente de uma certa forma né, a gente que tá longe Michele, sua linda, obrigado quando isso for terminar a gente aguarda também vocês quem fazem contação de histórias também usem os museus como palco pra esse trabalho, né que a gente vai poder trabalhar vamos unir força né, vamos unir força pra passar por isso agora nesse momento vamos unir força os museus ficam em casa nesse momento a gente fica em casa mas vai passar e logo quando a gente encontra então, gente, mais uma vez pra fazer isso eu acabei de apresentar a live eu confio com as programações que a gente tá fazendo online nos museus do Ipate e na página do Rio da Bahia que tem muita coisa bacana aí então obrigada, Cleio obrigada, pessoal pra lembrar o pessoal que a live vai estar disponibilizada quem não pode assistir indica pro pessoal vai estar na página do Museu da Bahia a gente tá compartilhando tá na página vai estar na página agora quando eu terminar a live eu vou salvar e também quem precisar disponibilizar daqui a pouco ela também vai estar no YouTube na página da Laptop que eu também posso disponibilizar pra vocês e é isso, gente obrigada tchau, tchau tchau, galerinha obrigado